E ae, Guim Funk Insane, é o ódio de São Paulo, tá? Me chamam de cachorro nato, profissional Só porque dentro do quarto eu sou letal Ela gosta do perigo, gosta de adrenalina Se envolve meu amor, se joga na minha vida Se envolve meu amor, se joga na minha vida Por essa ninguém esperava, né? Mais uma do RB Me chamam de cachorro nato, profissional Só porque dentro do quarto eu sou letal Ela gosta do perigo, gosta da adrenalina Se envolve meu amor, se joga na minha vida Se envolve meu amor, se joga na minha vida Se envolve meu amor, se joga na minha vida Dá uma atenção no paizinho que nós embaça E a comemoração vai ser no quarto da sua casa Eu por baixo e você sentando com a danada Eu por baixo e você sentando com a danada E dá uma atenção no paizinho que nós embaça E a comemoração vai ser no quarto da sua casa Eu por baixo e você sentando com a danada Eu por baixo e você sentando com a danada Me chamam de cachorro nato, profissional Só porque dentro do quarto eu sou letal Ela gosta do perigo, gosta da adrenalina Se envolve meu amor, se joga na minha vida Se envolve meu amor, se joga na minha vida Se envolve meu amor, se joga na minha vida Se envolve meu amor, se joga na minha vida Dá uma atenção no paizinho que nós embaça E a comemoração vai ser no quarto da sua casa Eu por baixo e você sentando com a danada Eu por baixo e você sentando com a danada E dá uma atenção no paizinho que nós embaça E a comemoração vai ser no quarto da sua casa Eu por baixo e você sentando com a danada Eu por baixo e você sentando com a danada E ae, quem funk insano é o ódio de São Paulo, tá?